Amor Felicidade, matando a saudade dentro de mim Você transformou meu ódio, fazendo o que pôde para me ajudar Me deu carinho e amor, transformando espinhos em flor Por isso, meu bem, com você quero ficar Você foi a luz no caminho, na noite escura pra iluminar Quando errada eu seguia, você me perdia pra lhe acompanhar Você foi a minha guia, em tudo que eu fazia, pensando em vencer Se agora estou onde estou, agradeço no céu, meu Senhor E aqui na terra, é Deus e você Você foi a luz no caminho, na noite escura pra iluminar Quando errada eu seguia, você me perdia pra lhe acompanhar Você foi a minha guia, em tudo que eu fazia, pensando em vencer Se agora estou onde estou, agradeço no céu, meu Senhor E aqui na terra, é Deus e você